Olá, estamos mais um momento com você e este é o momento de nós abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos olhar um pouco numa passagem que está no Salmo 103. Aliás, é o Salmo 103, aonde nós temos hoje o tema Bendize, homem e alma ao Senhor. E nós temos muito a bendizer, a muito agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito. Nós não podemos cessar, parar de agradecer, de bendizer, de louvar, de estar sempre reconhecendo que as bênçãos, que os milagres, que a dádiva da vida, vem de Deus. Nunca podemos achar que é algo corriqueiro. Ah, mais um dia, mais um ano, mais uma provisão, mais uma coisa boa. Não, nós temos que ter uma atitude de reconhecimento que vai desencadear uma atitude de agradecimento, uma atitude de gratidão e louvor a Deus. Não uma vez por ano, não no Natal, ou no Ano Novo, ou na Páscoa, não. Todo o tempo, Deus é bom e Deus é fiel. Por isso que tem que estar no nosso coração esse Salmo, do qual nós já falamos muitas vezes aqui nesse ministério, não é a primeira vez que a gente vai estar comentando no Salmo 103, mas ele é um belo Salmo de Davi, aonde fala tanta coisa tremenda. Aonde fala do reconhecimento, da importância do perdão, da importância da provisão que Deus nos dá, mas também de nós entendermos a importância de agradecer a Deus. Amém? E falar em agradecer, eu agradeço a Deus pela parceria que esse ministério hoje tem com a Nelly Modas. Eu quero mandar um super abraço a essa mulher linda, que é a nossa parceira, a pastora Nelly, por esta colaboração e parceria. Hoje eu estou vestida com um vestido lindo, que você pode encontrar esse vestido ali na Nelly Modas. A Nelly está aqui em Manaus e você pode então ver esse número na tua tela para você olhar e você anotar, tá bom? Que é o 9136-382. Liga para a Nelly e agenda ali a tua visita para a loja dela, para você conhecer não somente muitas roupas bonitas, mas acessórios e tudo mais para deixar você mais bonita ainda. Eu também agradeço a Deus pela parceria que temos com o Centro de Beleza Adriana Oliveira. Um super abraço para a nossa parceira amiga Adriana Oliveira e também lhe dizer do número dela. Ela também está aqui em Manaus. O seu salão é aqui, nessa cidade. Você pode ligar para ela, fazer a tua agenda, agendar um momento para você ficar bonita aí. Quem sabe você quer mudar um pouco a cor do teu cabelo, dar um corte novo, ser radical, coisa que eu não sou. Eu sempre gosto da mesma coisa, mas eu tenho que de vez em quando mudar também. E é bom você conhecer esse salão e essa pessoa tão simpática que é a Adriana. Está aí na tua tela o número dela, que é o 919-4274, tá bom? Eu louvo a Deus também pela parceria que temos e claro, esse programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IEADAM, uma igreja atuante, missionária, visionária, liderada, pastoreada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, uma igreja abençoadora. E também a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, você vai ver o site aí que você pode entrar, conhecer. Ela tem muitos braços e um braço forte é na área da educação, que é a Faculdade Boas Novas. E ela também está aqui conosco. Eu quero também agradecer a Deus pela Faculdade Boas Novas, na pessoa da sua diretora, que é Maria José Costa Lima, e agradecê-la também por essa parceria. Aí na tua tela você vai ver o número e o contato e também, claro, o site para você entrar e conhecer um pouco melhor sobre a FBN e também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E claro, esse programa é um oferecimento de todos os semeadores. Você que é semeador, este é um solo muitíssimo fértil. Ele dá frutos. Vidas são transformadas, libertas, libertas. Vidas são edificadas pelo poder da palavra que sai aqui, que é transmitido da Boas Novas. Então vale a pena você estar conosco porque você está investindo em vidas. Você sabia que as coisas, elas têm um prazo, sabe? Elas ficam enferrujadas, elas ficam velhas, as coisas materiais, elas pedem a sua validade, muitas delas a traça corrói, mas vidas é o que realmente importa. Mesmo que elas também tenham prazo, porque um dia a gente vai morrer também, mas a nossa alma viverá. E hoje eu quero dizer para você que a Boas Novas, ela alimenta a alma, ela leva o homem mais perto de Deus. Então vale a pena você investir num projeto que se empenha a modificar, transformar, a curar, a libertar vidas através do poder de Deus. Porque quem faz tudo isso é Deus. Por isso que nós falamos transmitindo Jesus através das pregações, da palavra, de vídeos, de clipes, de todo tipo de programa aqui. Ele tem um foco, transmitir Cristo e o que Cristo faz. Então hoje eu te convido a ser um semeador junto conosco deste grande projeto, dessa grande missionária que não dorme. Você vai para a cama à noite, a Boas Novas está acordada, levando, transmitindo Jesus. Enquanto você está dormindo ali o teu sono bom, tem pessoas que estão com insônia, tem pessoas que estão desesperadas e elas estão acordadas e elas vão para a TV e muitos canais nesse momento já estão fora do ar. A Boas Novas continua com palavras de vida. E aí aquela pessoa olha aquilo e Deus fala. Então hoje pense nisso, dessa importância e como você pode ser também um semeador conosco. Amém? Nós vamos orar com você no final desse programa, vai ter uma oração de concordância. Te convido agora, tem um número na tua tela, esse número para você ligar. E você liga para esse número e você vai então dizer o teu pedido. Nós vamos aqui nesse estúdio levantar um clamor pela tua vida. É muito bom orar juntos. Eu gosto quando alguém está comigo do meu lado, quer seja meu esposo ou um filho meu, minha filha, uma amiga. E aí essa pessoa está ali concordando e dizendo amém e orando junto. É muito importante. Então você não está só. Nós vamos orar com você. Tá bom? Então você vai já ligando e não espere até o último minutinho do programa. Ligue agora já para você colocar o teu pedido para nós fazermos essa oração de concordância. Nosso tema hoje está aí na tua tela. Bem dize homem em alma ao Senhor. Salmo 103. Eu lhe convido, se você tem uma Bíblia, abra ela comigo. Para nós juntos lermos esse Salmo, meditarmos um pouco sobre ele. Eu vou agora para um breve intervalo, mas eu volto com você, tá bom? Com a palavra daqui a pouco mais. Estamos com você mais um momento, mais um dia. Nós estamos de volta agora. Você sabe, nós já falamos para você que o nosso Salmo hoje é o Salmo 103. Amém? Então hoje é dia de nós olharmos para esta palavra que já foi comentada várias vezes nesse ministério. Mas não tem problema, nós vamos voltar de novo para o Salmo 103. Porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. Cada dia Deus fala de uma maneira diferente. É a mesma palavra, ela não muda. Mas como Deus fala conosco é diferente. Porque Deus, ele é tremendo. Ele não está no molde. Ele fala a sua palavra, ela nos pega assim de uma maneira tremenda. Até de surpresa. A gente olha assim, poxa, que tremendo. Mas eu já li esse Salmo. E aí Deus fala de uma maneira diferente aos nossos corações. O Salmo 103 começa assim. É um Salmo de reconhecimento da bondade. De tudo que Deus faz e de tudo que Deus é. Ele começa dizendo, Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que está em mim, todo fôlego que eu tenho, tudo que eu tenho, bendize ou bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Primeiramente, o salmista está dizendo, Olha, minha alma, agradeça, bendiga, engrandeça, reconheça Deus. Mas não se esqueça de nem um só, de todos os benefícios que Deus tem feito. E é aí que está uma pequena dificuldade para nós. Nós temos uma amnésia. Uma amnésia espiritual. A gente esquece de todas as coisas boas, dos benefícios, das benécias, das maravilhas, dos milagres, da provisão que Deus tem feito. Porque quando vem a hora do sufoco, a hora da dificuldade, você só enxerga aquele momento, aquela dor, aquela dificuldade, aquela circunstância. Mas o salmista está falando, não se esqueça, sabe? No passado, no mês passado, ano passado, semana passada, como Deus proveu, como Deus foi fiel, como Deus abençoou, como Deus não permitiu que faltasse. Então, nós temos que pegar essa nossa memoriazinha e colocá-la para funcionar. Porque muitas vezes, em meio a momentos, porque a vida da pessoa que serve a Deus não é um constante luta ou sofrimento. São momentos de vale. a gente passa. Mas Deus nos conduz à vitória. Então, não se esqueça dessas vitórias. Não se esqueça da provisão que Deus, de uma maneira tão milagrosa, fez para você. É. Você foi abençoado, você teve milagres, você tem testemunho para contar da fidelidade de Deus. Você tem. Então, aquilo está falando. Então, não se esqueça de nenhum só. porque não é só uma coisa boa que Deus faz. A maior delas é a nossa salvação. E isso a gente tem que ser sempre grato. Hoje eu acordei e falei, Senhor, obrigado. Obrigado pela minha salvação. Obrigado porque Tu me salvou, porque eu sou liberta. Obrigado porque tem coisas difíceis, sim, acontecendo, lutas, mas Tu estás comigo, a Tua presença. Então, hoje, não esqueça dos benefícios de Deus sobre a Tua vida. Você se alimentou hoje, tomou o seu café, você está acordado. Só o fato de você ter fôlego de vida. Está respirando. E está aqui ligado, assistindo a esse programa. Está aí, com saúde. Não é? Então, você tem que agradecer a Deus. Não se esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Deus não... A palavra certa seria Deus não é obrigado a te abençoar. Ah, mas eu tenho que ter isso. Não. É a bondade de Deus. Sabe? Tudo que você e eu temos, não é porque Deus tem que fazer para nós, não. Nós não merecemos. É a bondade de Deus na nossa vida. Porque Deus é bom. Você tem sido provido. E eu também. Porque Deus é bom. Ele me deu mais um ano de vida. Ontem. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Ele tem suprido. Porque Ele é bom. Hoje eu estou aqui com fôlego de vida. Não é porque eu mereço. Porque eu tenho que me dar. Não. Porque Ele é bom. Então, o salmista aqui fala Bendiz a minha alma, Senhor. E tudo que há em mim. Você já agradeceu a Deus hoje? Então, vou te dar um espaçozinho agora. Um segundo, dois aqui. Para você já começar a agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada. Muito obrigado, Senhor. Sabe? E até pelas lutas. Porque as lutas, as dores, as afrontas, as tempestades, as adversidades, elas também trabalham para o nosso bem. Não tem escapatório. Até coisa ruim, Deus transforma em coisa boa. Porque o nosso caráter é polido. É transformado. A gente fica mais, sabe? Mais forte na fé. Mais maturidade. Através dessas dores. Então, agradeça. Bendiz a minha alma. E tudo que há em mim. Bendigo o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor. E não se esqueça. Não podemos ter essa amnésia espiritual. Não se esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Essa palavra hoje, para uma pessoa, talvez, que esteja passando por uma necessidade hoje. E essa necessidade, aqui, financeira. E você está falando, Senhor, eu estou precisando dessa provisão. Todos nós passamos. Inclusive eu. Todos. E você fala, mas Senhor, olha, vai faltar o dinheiro do aluguel. Está aqui com dificuldade de pagar a luz. Aqui esse dinheiro é para o alimento. Aí você pensa. O mês passado, retrasado. Em outras vezes, Deus não proveu. Deus não te abençoou. Deus de uma maneira milagrosa. Então, mesmo Deus que te proveu, te sustentou, te levantou. Você está aqui hoje, é o mesmo Deus que com essa luta que você tem hoje, vai te sustentar e te abençoar também. Então, pense nisso. Bendiz ao Senhor tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Aqui ele continua com uma palavra tão tremenda, dizendo. É ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Quem perdoa a gente? É Deus. E é ele quem sara todas as suas enfermidades. Que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É ele que perdoa todas as nossas faltas, pecados e iniquidades. E antes de eu ir para frente aqui, eu quero dar uma pausa e dizer algo para você hoje. Sabe, tem pessoas que dizem o seguinte, elas dizem, eu não posso perdoar. Porque fulano ou fulana me feriu muito. Você não tem ideia do que eu passei. Então, eu não tenho condições de perdoar. Eu quero te dizer algo agora. Se Deus, que é Deus, que é o criador de absolutamente tudo nesse universo. E olha que o universo é muito grande. Você não tem ideia de quão bilhões de grande é esse universo. Deus não criou só o Brasil, não é a tua cidade, o teu vilarejo, a tua bairro. Deus criou esse mundo todo, está na palma da mão dele. Se ele que é tão poderoso e é Deus, tem a capacidade de perdoar? Quando você diz, eu não perdoo, você está se colocando em uma posição acima de Deus. Ah, Deus pode, qualquer um pode. Eu não posso. Então, você é melhor do que Deus? Quando nós não perdoamos, nós estamos nos colocando em uma posição muito elevada. De que nós, porque... E sabe o que está atrás da falta do perdão? Porque o Salmo está falando aqui. Senhor, eu te bendigo, eu te louvo, porque tu perdoas os meus erros, as minhas faltas, os meus pecados, as minhas iniquidades. Tu perdoas, Senhor. E aqui, ele está reconhecendo. Então, se Deus perdoa, quem somos nós, então, para dizer que não? Porque o que está atrás da falta do perdão é uma coisa. Orgulho. O orgulho, no coração da pessoa, ela não pode ceder, admitir, não. Foi muito, muito mal, porque me feriu, minha honra, meu nome, minha pessoa, olha o eu. Então, eu diria que o orgulho é um fator que tem que ser vencido. Muitas pessoas não perdoam porque o orgulho está imperando na vida delas. Está inibindo, está fazendo com que o perdão não seja. E Deus, Jesus, manso e humilde, a humildade, ele poderia ser, tipo assim, olha, eu fiz tudo, tenho tudo, não devo nada. Ele não tem essa atitude, porque ele perdoa. Então, é uma lição para nós hoje, que nós também precisamos perdoar todos aqueles que nos feriram. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É ele que perdoa todas as nossas iniquidades. É ele que sara todas as nossas enfermidades. É ele que te redime o teu pé da cova e te coroa de graça e de misericórdia. Olha que palavra forte. Graça e misericórdia. Coroa, ele coloca sobre a tua cabeça. Porque a coroa, ele te coroa, a coroa não é no pé, não é na mão. É algo que ele põe sobre você, sobre a tua mente, a tua cabeça. É uma coroa que ele coloca. E que coroa é essa? É a graça dele que te coroa. É a misericórdia dele todos os dias. Que forte. Olha aqui, vamos ler de novo aqui. Que me coroa de graça e misericórdia. Todo dia você pode sair para o teu dia, você está com uma coroa te embelezando. Sabe o que é? É a graça de Deus sobre você. Esta graça te dá formosura, beleza, favor diante de Deus. Graça é favor não merecido. Eu não mereço. Ah, porque eu vou para a igreja, porque eu dou dízimo, porque eu sou boazinha, porque eu não roubo, porque eu não faço. Não, querido, não é porque você faz. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Não tem nada que é bom em nós. Mas a graça de Deus nos coroa. Graça e misericórdia. E essa misericórdia te dá livramentos, te ajuda, te sustém. No dia difícil. Sabe aquele dia difícil que você passou por ele e você fala, como é que eu venci? Foi a graça de Deus sobre a tua vida. Aquele dia que você falou, eu não vou conseguir. Porque você estava coroado de graça e misericórdia. Você conseguiu. Então, isso aqui não é uma coisa imaginária. Porque você não está vendo. Porque tem coisas que não são. Você não vê a graça. Mas ela é real. Tão real como o ar que você respira. Tem ar aqui. Tem oxigênio nesse estúdio aqui. Que se eu não tivesse, eu estava morta. Não poderia falar com você. Eu não estou vendo ele. Mas ele está aqui. Mesma coisa com a graça de Deus. Você não vê muitas vezes. E nem percebe. Por isso que ele fala. E não se esqueça dos seus benefícios. Não tem uma amnésia espiritual. Mas agradeça a Deus hoje. Porque você está aí. Sabe o que está sobre a tua cabeça? Você sabe? Não é só cabelo, não. É a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Sobre a tua vida e a minha. Eu estou aqui hoje. Nesse estúdio. Falando com você. Porque a graça de Deus está sobre a minha vida. A misericórdia de Deus me levanta. Ela está sobre mim. Está sobre ti hoje. E você não pode duvidar. Tira essa dúvida do teu coração. Essa incredulidade. E receba esta palavra hoje. Porque Deus é fiel. E a graça dele. Ela nunca. Sabe? Vai exaurir. Nunca vai acabar. Porque a gente tem medo das coisas acabarem. Tem aquele ditado que fala assim. Tudo que é bom. Dura pouco. O ditado triste. Lá em casa tiveram um bolo. Foi o meu aniversário. Já acabou. Um bolo bonito. Tudo que é bom. Dura pouco. Mas a graça de Deus é boa. Mas não dura pouco não. Ela sempre estará sendo derramada. Sobre a tua vida. Pare um pouco agora. Quero que você pare. Reflita agora. Pare mesmo. Você que está ligado agora. Ligada nesse momento. Nesse programa. O que está sobre a tua vida agora? É a graça de Deus. Reconheça. Você pode estar chorando. Você pode estar passando por uma luta. Mas a graça de Deus não vai faltar na tua vida. E essa graça vai te dar tudo o que você precisa para chegar lá. Para você vencer. Você pode estar hoje preocupado com uma coisa que está tirando o teu sono, a tua paz. Mas a misericórdia te coroa. Você está coroado. Tem uma coroa sobre a tua cabeça. Creia, minha irmã. Deus está falando com você agora, meu irmão. A graça dele. Misericórdia dele. Não tem fim. Ele coroa você disso. O teu inimigo não suporta. O inimigo de Deus é o teu inimigo também, viu? O inimigo de Deus é o nosso inimigo. Ele não quer essa coroa. Ele quer que você, na hora da tua dor, na hora das dificuldades, você fale. O que está acontecendo comigo? Onde está Deus? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ora, você está aí com a coroa de graça e misericórdia constantemente sobre a tua vida. Você vai vencer. Deus está contigo. Deus está contigo. Amém? Olha a continuidade desse salmo. Ele fala assim para nós. Ele me coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ele fala dos dois momentos da nossa vida. A nossa mocidade, ela se renova. A gente vai ficando forte e renovado. Ontem eu estava percebendo isso com a minha nora e a minha filha, que estavam na minha casa. Duas são mães. As duas são mães. E mães de bebês bem perto um do outro. Um tem um ano e cinco meses. O outro tem um ano e três. Uma gracinha. Pedro e Arthur. E eu falei, meu Deus, como essas meninas têm energia. Senhor Deus. Como é que elas têm força? Porque eu já estava exausta, já cansada de pegar bebê para um lado e para o outro. E elas novas, né? 27, 26 anos. Para um lado e para o outro. Com energia e água. Vamos sair? Vamos sair para onde? Você, meu Deus, ainda tem força para sair. Eu já queria já deitar lá na minha cama, descansar um pouco. Porque Deus renova na mocidade a nossa força. Mas não é só na mocidade. Na velhice também. Ele nos dá força. Mas Ele fala aqui. Que Ele farta de bens. Ele nos farta. Olha aqui. Quem farta de bens a tua velhice. Na tua velhice não vai te faltar nada também. Ele vai coroar você. Ele vai ser fiel. Assim que Ele te fortaleceu na tua juventude. Ele vai continuar com você até o último momento da tua vida. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então, hoje, não temas. Você está em boas mãos. Você está nas mãos de Deus. Eu não sei o que está tirando a tua alegria, o teu sono, a tua disposição, te preocupando. Mas uma coisa eu sei. Que Deus está no controle da minha vida, da tua vida. Isso é motivo agora de você, mesmo passando, porque você está passando, começar a olhar para Deus e glorificar e falar para Ele, Senhor, bendizo a minha alma a ti e tudo o que há em mim. Eu vou bendizir o teu santo nome. Faça isso hoje. É um gesto de fé. Especialmente quando você está passando por uma circunstância onde você não está vendo ali um milagre. Você está vendo tudo fechado. Mas em fé, você vai crer. Amém? Tem mais esse salmo aqui. Ele é um pouco longo e a gente vai trabalhar no próximo bloco. Tá bom? Nesse momento a gente vai dar uma pequena parada. E nós vamos para o nosso pequeno intervalo. Mas eu aguardo você aqui no salmo 103, especificamente o versículo 6, o versículo 7, o versículo 8. Que nós vamos voltar daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse momento no salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor. E tem tantos motivos hoje. Aqui o salmista está enumerando muitos motivos. E você e eu temos também. Porque é Ele que nos perdoa todos os dias. Todos os dias tem espaço para a gente errar, pecar, transgredir, ferir Deus. E claro, ferindo Deus, a gente fere o nosso próximo. Mas Deus nos perdoa. Deus nos cura. Ele que cura todas as nossas dores, enfermidades e mais. Olha o que diz aqui. O Senhor faz justiça. O Senhor é justo. Ele faz justiça para quem? Para todos os oprimidos. Ele julga a causa dos oprimidos. E quem são os oprimidos? Pessoas oprimidas pelo pecado de outros. Vou dar um exemplo. Um homem que abandona a sua esposa. Ela está oprimida. Ela está triste. Ela está com o fardo da rejeição. E o pecado dele fere ela. Ou uma mulher que abandona o seu lar. O seu pecado fere o seu marido e a sua família. Mas não fique triste. Porque Deus diz na sua palavra que ele julga a causa. Faz justiça e julga a todos os oprimidos. Ele é o justo advogado dessa mulher que está sendo, quem sabe, afrontada, rejeitada. Quem sabe está sendo humilhada por uma circunstância que está te ferindo. Deus está vendo. Deus vai fazer justiça por você, minha irmã. Por isso, não tome nas suas mãos para fazer a justiça. Não é você que vai colocar os pingos nos is e colocar tudo em pratos limpos. Deus é Deus. Você vai deixar nas mãos dele. Porque a palavra dele diz. O Senhor Deus faz justiça por você. Ele julga a tua causa. Você que tem sido rechaçada. Você que tem sido oprimida. Você que tem sido desonrada. Ou desonrado. Afrontado. Afrontada. Deus está vendo. Mas mais do que vendo, Deus está agindo a teu favor com algo muito forte. E que todos nós temos um senso de justiça. Temos. Daquilo que é justo e do que é injusto. Ah, tem problema não. Não, tem sim. Tem coisas que são erradas. E você tem esse sentimento e não é errado não. É um sentimento que Deus colocou no teu coração quando algo é injusto de você sentir. Poxa, está errado isso. Então, Deus está falando para você que está sentindo isso. Ele está pelejando a tua causa. Ele está vendo essa injustiça que está sendo feita contra você, minha irmã. Contra você, meu irmão. E não fique perdendo o teu sono por causa dela. Porque Deus, que é maior do que tudo e todos, diz na sua palavra que ele julga, ele faz justiça. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Sabe o que ele manifestou? O seu cuidado, a sua fidelidade. Dia após dia, após dia, após dia. Durante 40 anos, aquele deserto, onde Moisés estava puxando, levando aquele povo obstinado, complicado. Deus estava lá, misericordioso, mostrando para os filhos de Israel. Por quê? Está aqui, no versículo 8. Porque o Senhor é misericordioso. Faz parte de Deus. A essência dele é uma essência de misericórdia. Esses dias eu estava aclamando a Deus pela vida de uma pessoa. E eu falei, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que precisa de libertação. E eu estava aclamando, já era madrugada. Falei, Senhor, tem misericórdia. Por quê? Porque eu sei que Deus é um Deus misericordioso. As misericórdias do Senhor não têm fim. Grande é a sua fidelidade. É a tua fidelidade, Senhor. Então, aqui, por que esse povo conseguiu caminhar e chegar em Canaã? Deus fala. Porque ele é misericordioso. Ele é compassivo. Ele é longânimo. Ânimo longo. Isso quer dizer paciente. Deus é muito paciente com a gente. Deus é paciente com você e comigo. Ele é misericordioso. Ele é compassivo. E muito benigno. Muito bom. Eu tenho um pensamento aqui, nessa palavra que fala aqui, compassivo. E o mesmo pensamento está aqui em Tiago. Tiago, capítulo 5. E é o versículo 11. Na última parte, fala assim. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e Ele é compassivo. Aqui a primeira parte fala, né? Tem desouvido da paciência de Jó e tem desvisto que fim o Senhor lhe deu. Deus deu tudo para Jó de volta, restituiu. Por quê? Porque o Senhor, Deus, Ele é cheio de terna, terna. Olha que lindo. Porque você pode ser misericordioso com a pessoa e falar assim. Está aqui. Está aqui essa esmola. Está aqui esse pedaço de pão. Isso é uma meia misericórdia, né? Porque aqui a misericórdia de Deus é eterna. Ela é bondosa, carinhosa. Uma misericórdia que nos assiste. Está aqui, meu filho. E essa misericórdia de Deus, ela é eterna e ela é compassiva. Ele é cheia de terna misericórdia e compassivo. Interessante, né? A Bíblia, isso aqui lá, mas para o final, no Novo Testamento, Tiago. Nós estamos aqui no Antigo, em Salmos. E está dizendo, então, que Ele é um gânimo, benigno, compassivo. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Para você que está falando, Deus está de mal comigo. Deus não fala comigo para sempre. Não, querido. Por um momento, quem sabe, Deus está te tratando. Porque Ele te ama. É que nem o pai que fala, tu vai ficar de castigo no que ele canta agora. Aí o filho se separa do pai. O pai está para cá. Vou ficar longe, minha mãe para sempre. Não, é por um momento que você vai deixar aquela criança que precisa de um castigo. Reconhecer que ela errou. Não é? Tira um privilégio dela, tira uma coisa dela. Mas não é para sempre. É por um momento. E assim com Deus também na nossa vida. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. É isso que é tremendo sobre Deus. Porque a gente erra, a gente pisa na bola, a gente é mal. A gente é maldoso. Então, Deus podia falar assim, eu vou ser maldosa com ela também. Eu vou fazer ela também sentir. Porque é assim que nós agimos. É. Eu já aconselho pessoas, aconselho mulheres. E aí fala assim, olha, fez comigo, vou fazer também. Ah, mexeu com meu filho, vou lá bater no filho da outra também. Ah, o que falou de mim, vou falar também. Porque essa é a nossa índole. Nos feriu, a gente quer ferir. Tratar mal, a gente quer tratar mal de volta. Me ignora, vou ignorar também. Não fala comigo, também não falo com você. É assim que é a nossa índole pecadora. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Deus não é assim. Ele está acima de nós. Por isso, não veja Deus como você se veja assim. Porque se você é assim, mesquinho, não meça a Deus como você mede a você mesmo. Ah, eu sou assim, sou mesquinha. Aí Deus é assim também, não é não. O Deus que nós servimos está muito acima de nós. Nem se compara. E Ele fala para nós aqui, ora, pois quando não nos trata segundo os nossos pecados, podia falar, você errou Raquel, agora também vou te tratar assim. Mas Ele não faz isso. Ele não me retribui segundo as coisas maldosas que eu fiz. Pois quanto o céu está acima da terra, ali a alteia, ele é vasto. Sabe que o céu está longe, né? Você olha aquelas nuvens, mas aquilo não é o final do céu. Depois as nuvens, tem muito mais. Tem o espaço, né? Onde vão as naves espaciais, né? Da NASA, e tem muito mais atmosfera lá para cima. Então, quanto essa distância da terra se distancia do céu, assim é grande a sua misericórdia para a pessoa que o teme. Então, a misericórdia de Deus, ela é vasta, ela é grande, ela é enorme, sem fim. Mas para quem? Para aquele que tem temor a Ele. Por isso que é tão importante hoje, você primeiramente reconhecer Deus. Reconhecer o amor dEle, a graça dEle, a fidelidade dEle, e temer a Deus. O temor é maravilhoso, porque Ele te protege. Ele veste você com uma capa de proteção. O homem e a mulher que tem temor a Deus, ele tem medo do pecado. Pô, fazer aquilo? Não. Porque aquilo vai acabar com a minha família, vai acabar comigo. Ele tem temor. Primeiro porque eu vou transgredir Deus, porque aquilo vai ferir Deus, porque aquilo é contra Deus que está na minha vida. Então, isso é temor a Deus. E não é só fazer coisa errada, é falar, é olhar, tudo que vai transgredir. O que te guarda de transgredir, de ferir Deus? É o temor dEle no teu coração. E a Bíblia diz, então, que esse homem, essa mulher, que tem esse temor no seu coração, que teme a Deus, está aqui, olha. Grande a misericórdia de Deus para esse que o teme. Então, hoje, você que é maior, mais misericórdia ainda de Deus, então você vai temer a esse Deus. E a Bíblia diz, quanto disto o Oriente e o Ocidente? O Oriente está de um lado e o Ocidente está do outro. Os dois estão em polos opostos. Que nem o polo norte, o polo sul, aqui o Ocidente e o Oriente. Assim como eles são distantes um do outro, assim como o oeste do leste, o norte do sul, são opostos e longe. Por exemplo, ali o último estado, o lugar ali, que é do norte, parece que é Ayapoque. E o Ixui é o último lado do Rio Grande do Sul. Então, são polos. Lá no sul, outro no norte. Então, aqui está falando, assim como dista um polo do outro, longe do outro, olha o que Deus fala. Assim como disto o Oriente e o Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Por isso, hoje, não fique com esse peso. Se você confessou para Deus o teu pecado, Deus é fiel e justo, Ele te perdoa. Fique carregando esse peso, porque Deus já tratou e perdoou. A Bíblia diz que nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. O pecado te condenou quando você estava nele, mas quando você confessa, a condenação vai embora. E você está limpo através do sangue de Jesus que te perdoa dos teus e dos meus pecados. Então, assim como o Oriente e o Ocidente, assim Deus tira a culpa do nosso pecado, do nosso coração. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor também se compadece de nós. Que lindo! Que pai não compadece do filho na hora que está ali estudando para uma prova, na hora que está precisando de um aperto financeiro, na hora que ele está doente, está ali precisando do pai, aquele pai vai lá, abraça, compadece, deixa tudo para estar com aquele filho. Nós somos filhos de Deus e Deus se compadece com as nossas fraquezas e com as nossas necessidades também. Creia nisso. Para de duvidar o que a palavra verdadeira diz, porque essa é a verdade que nós estamos lendo. e não as mentiras que o teu inimigo fica colocando na tua mente para você acreditar que Deus é indiferente, ruim, bravo. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz outra coisa. Ela diz a verdade. Que Ele é um Deus compassivo, um Deus amável, que se compadece. E sabe por que Ele se compadece? Olha, está aqui. Como um pai se compadece dos seus filhos, Ele compadece dos que o temem. De novo, temor a Deus. Por que Ele é assim? Olha o versículo 14. Pois Ele, Deus, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Pronto. Deus sabe com o que Ele está lidando. Ele sabe que a Raquel é pó. E que de pó não se espera muita coisa. De pó é fraqueza, é pequenez, é necessidade. Então, Deus nunca esquece. Ele não vai tratar você como uma super pessoa. Ele sabe das tuas fraquezas. Ele sabe das minhas. Ele nunca esquece que eu sou pó. Porque às vezes a gente esquece nosso filho, né? Menino, se comporta, a criança tem cinco anos, tadinho. Você nunca pode esquecer que você tem uma criança. E mesmo que ele cresça adolescente, você não pode esquecer que sempre vai ser teu filho. E Deus nunca se esquece da nossa natureza. Nós somos pó. Fracos. Então, não fica aí. Ai, meu Deus, eu decepcionei. Ai, meu Deus, eu sou tão fraco. Deus sabe que você é fraco. Ele sabe que nós somos pequenos. Ele nunca se esquece de onde nós viemos. Que Deus maravilhoso, né? Ele não se esquece que a gente é pó. Está aqui. Eu amo esse versículo. Eu sempre, de vez em quando, estou mencionando ele. Ele é o versículo 14 do Salmo 103. Guarda esse versículo. Deus nunca se esquece. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que a gente é pó. Ele sabe que a gente é fraco, necessitado. Quanto aos homens, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, sabe? Um dia está aquela flor linda. Cadê aquela flor? Já sumiu. É assim a nossa vida, querido. A vida passa. É. Então, não fica fazendo aí. Ah, minha vida vai ser para sempre. A tua vida está nas mãos de Deus. Mas ela é passageira. E aí, Deus fala para nós. É assim a nossa vida. Pois, soprando nela, o vento desaparece. E você não vai saber aonde está aquela planta mais. E aí, você olha e não está vendo mais ela. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre os que o temem. Olha que tremendo. Nós vemos isso aqui. Nesse versículo aqui, no versículo 11. Pois o céu alteia, como o céu é distante da terra. Terra aqui, céu aqui, longe. Assim é a misericórdia do Senhor para pessoas que temem a Deus. Mas aí, volta de novo. Como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor também se compadece daquele que teme o nome dele. De volta aqui. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade. Eternidade para quem? Para aqueles que o temem. E a sua justiça sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Para com os que guardam a sua aliança. E para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Ah, eu vou viver a vida de qualquer jeito. Ah, querido, então a misericórdia de Deus não vai lhe assistir. Ele é misericordioso. Mas a tudo aquilo que você... O compromisso dele é para aqueles que o temem. E aqui está falando que ele tem esse compromisso. Ele guarda a sua aliança. Isso aqui é compromisso que eu fiz com o meu marido. Está aqui, olha. Minha aliança foi um compromisso. Com o Cláudio, Rogério, meu esposo. E aqui está falando, olha. Para com os que guardam a sua aliança. E os que lembram dos seus preceitos. Lembra da Bíblia, de obedecer ela. E cumpre o que a Bíblia diz. Isso aí é temer Deus. Para esses que fazem isso, as misericórdias do Senhor não têm fim. Nos céus estabeleceu o Senhor o trono. Bendiz o Senhor todos os seus anjos. Bendiz o Senhor todos os seus exércitos. Bendiz o Senhor vós que... Todas as suas obras. Em todos os lugares do seu domínio. Porque Deus domina todo o universo. Bendiz-se, ó minha alma, ao Senhor. Não pare hoje de bendizer a Deus. Você está passando uma dor? Bendiz-se a Deus agora, no meio dessa aflição. Está olhando para a carteira? Só tem nove reais, cinco reais. Bendiz-se ao Senhor, porque Deus vai prover. Deus vai fazer o milagre. Mas o teu milagre, ele virá. Mas o teu coração tem que estar diante de Deus. Com temor a Ele, com amor a Ele. Porque Deus é misericordioso. Deus está com você. Amém? Não cesse. Bendiz ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Nome. Deus é santo. Deus é digno. E hoje você vai olhar para esse Deus com olhos de fé. Por isso que Deus te dá fé. Tua fé é para você estar chegando mais perto de Deus. E quanto mais perto você chega, mais fé você vai ter. Então hoje Deus quer abrir esse caminho. Medite nesse salmo. Ele é muito tremendo. Amém? Que Deus possa lhe abençoar. Já fechei minha Bíblia. Porque a gente vai agora para o nosso intervalo. Tá bom? Daqui a pouco mais a gente vai voltar com você. Orando. Uma oração de concordância. Daqui a pouco mais. Estamos de volta com você nesse momento. Antes de eu... Eu acho que eu nem vou começar a ler todos. Eu só vou começar a orar por cada um. Tá bom? À medida que eu estiver orando, você vai sabendo quem você é. Mas eu só quero dizer algo aqui por duas jovens que estão bem doentes, enfermas. Que é a Jeane e a Perla. Aqui da colônia Terra Nova em Manaus. A gente vai orar com vocês. E orar também por outras duas que estão com nódulo na tireoide. Que é a Leda e a Rosilene. Confie no Senhor. Mas é bíblico. A Bíblia diz que quando você tem uma enfermidade, você vai para a casa do Senhor. E o pastor, o homem de Deus, o dirigente, o diácono, aquela pessoa que estiver na autoridade espiritual, ela vai por óleo, dar um são, vai ungir você e vai orar por você. Na próxima vez que você for para o culto, para a igreja, você vai pautar. Antes do culto, depois do culto, você vai pedir para um pastor, uma pessoa ungida de Deus. Orar sobre você. Tá bom? Rosilene, se não for possível, você pode levar alguém para a tua casa. Ou você orar com fé agora também, crendo no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante do teu trono, trono de misericórdia, trono de graça. Tu és um Deus misericordioso, benigno, um Deus que cura. Nós oramos agora, Pai, pela vida do José, para que tu venhas abrir uma porta de trabalho, para ele, em nome de Jesus. Ele precisa desta porta, Senhor. Abre uma porta, Deus. Onde não há uma. Provê para o teu filho neste dia. Da mesma maneira, Senhor, olha para a Érica aqui em Manaus, do Parque 10, pela sua saúde, a saúde da sua família. Com cura, Pai, restaura, Senhor, a vida espiritual da Sirlene, aqui do bairro do Santo Antônio. Senhor, olha para ela e faz a obra que só tu podes no coração da Sirlene. De igual modo, Senhor, nós oramos pelo Manuel. A sua esposa, Senhor, está orando por ele, que é a Cineia. E ela pede, Senhor, que tu venhas libertá-lo completamente deste vício da bebida, Senhor, do álcool, Senhor. Nesta hora, Senhor, ouve o clamor da tua filha. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Liberta o Manuel. Abençoa toda a sua família. Nós oramos agora também, Senhor, por esses pedidos aqui, Senhor, que é o Samuel Gomes, que pede pela libertação da sua vida, da sua salvação, da sua família. Salva ele. Pai, desembarassa todo o pecado na vida dele, que ele possa olhar para ti e saber que ele não é perfeito, mas tu és perfeito. Que ele pode entregar a vida dele nas tuas mãos. E cada dia que passar, tu vais desembarassando o Samuel, dando-lhe libertação, etapa por etapa, porque aquele que começa a boa obra é fiel para completá-la. Nesta hora, toca na vida deste homem com o teu poder, Espírito Santo. Da mesma maneira, na vida do Manuel. Da mesma maneira, Senhor, na vida do José. Da Érica. Na vida dessas duas jovens, a Perla e a Jeane. Venha curá-las completamente, Pai. Venha tocar na saúde da Rosilene e da Leda, Pai. Nós oramos agora também pela dona Sirlene, que vai se meter a uma cirurgia. Tu és o Deus que cura. Nós oramos pela Eusilene, sua família, porta de emprego. Pelo sobrinho Valderlane, que está com o mal de Parkinson. É o sobrinho da Maria. Pai, em nome de Jesus, toca neste jovem. Com cura. Restaura. Nós louvamos a Deus, Senhor, pela família da Jamile, que tu venhas abençoá-la. E também pela vitória aqui do Deus, na venda da casa da Maria Leonilda. Tu respondeste a oração, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jamile, me parabenizando pelo meu aniversário. Eclesiastes 9.8. Obrigada pela palavra. Fique na paz de Deus. E até nosso próximo programa, se Deus permitir. Eclesiastes 9.8. Eclesiastes 9.8. Eclesiastes 9.8. Eclesiastes 9.8.